Música Preciso falar, amados irmãos Que é tão doce morar na minha missão A lar de Jesus, de mim, teu marido O mundo galvário, abrindo os seus braços E entregou sua vida O sangue correu no meio da cruz Os olhos se esturecem, não dá sua luz O mundo avalou e a terra tremeu Ao ver o sofrimento do filho de mim O sonho que corria, caía no chão Maria sentia a dor e paixão Sofrendo calada, sem demonstração E a língua de ar, chorando ao lado O sangue correu no meio da cruz Os olhos se escurecem, não dá sua luz O mundo avalou e a terra tremeu Ao ver o sofrimento do filho de mim A morte de Cristo nos trouxe o perdão Seu sangue é o sangue, o sangue é o perdão Através do sangue, transforma o homem O sangue transforma o homem na salvação O sangue transforma o homem na salvação O sangue transforma o homem na salvação Seu sangue transforma o homem na salvação Com a现在 on forem transforma o homem na salvação O sangue transforma o homem na salvação Obrigado.